Olá pessoal, hoje estamos com mais um vídeo e hoje eu tô aqui com uma receita deliciosa de ovo de páscoa para você fazer aí na sua casa. Você vai poder escolher os ingredientes que você quiser e adaptar a receita do seu jeito. Então vamos lá, mas antes já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Vou começar fazendo dois brigadeiros, um de páscoa e o outro de chocolate, mas você também pode fazer brigadeiro de leite ninho ou algo do tipo, escolha o que você quiser. Também coloquei castanha de caju no brigadeiro de chocolate. Enquanto os brigadeiros estão esfriando, eu fiz a casquinha do ovo de páscoa. Para isso, eu simplesmente derreti chocolate. Depois de derretido, é só você colocar o chocolate na forma do ovo de páscoa. Depois eu levei à geladeira por 15 minutinhos e a casquinha já tinha endurecido. Como eu quero uma casca recheada, eu coloquei uma camada de Nutella em cima dessa casca. Espalhei bem o creme de avelã e depois adicionei um pouquinho de castanha de caju também. Depois que eu recheei a casca com creme de avelã e castanha de caju, eu adicionei o que tinha sobrado do chocolate derretido e assim fechei a casca. Levei à geladeira por mais 15 minutos e desenformei nosso ovo. Ficou assim. E agora é só a gente terminar de preenchê-lo com os brigadeiros. E depois você pode decorar do jeito que você quiser. Eu coloquei um pouquinho de gotinha de chocolate e pedacinhos de páscoa. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. Se vocês fizerem, postem lá no Instagram e marquem arroba o canal do Jujibita que eu vou estar repostando. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.